Oi pessoal, quando vocês forem trabalhar com concreto usinado, tem que tomar um cuidado que o pessoal da concreteira, ou eles colocam cimento na bomba com água para poder encher a tubulação e começar a bombear o concreto e tem alguns que pegam areia para colocar dentro do coxo da bomba, aí ele fica desse jeito aqui ó, concreto, na parte onde cai a areia, então tem que tomar cuidado para não deixar o pessoal fazer isso, aqui do outro lado abriu um buracão aqui na laje, que foi a parte onde estava com a areia, aí ó, agora tem que entrar em contato com a concreteira para pedir para eles tomarem as devidas providências aí e refazer essa parte aqui para que não apresente nenhum dano aí para o cliente, em alguns casos tem que refazer a laje toda, tem que retirar toda essa laje e refazer, eu vou mostrar para vocês como é que está a parte de cima, aqui ó pessoal, essa parte da laje aqui ó, onde está certa, essa parte da laje está boa, o concreto está com uma resistência boa, não está esfarelando nem nada, agora esse pedaço aqui ó, daqui para lá, é onde está aparecendo aquele, aquele buraco lá embaixo lá ó, olha aqui como é que está isso aqui ó, está tudo cheio de areia, então isso daqui, a concreteira vai ter que arcar com os custos aqui desse, para reparar esse, esse erro que o operador cometeu, beleza, então tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa também, que é, o processo é simples, mas tem que ter alguns cuidados para que isso não aconteça.